Fala meus amores, como é que vocês estão? Viver de dividendos, quando a gente fala viver de dividendos no Brasil, a gente não tá falando só de luxo não, a gente tá falando também de necessidade. Se tornar um bom investidor hoje, é necessário pra você ter qualidade de vida. E todo mundo não só precisa, mas tem que arrumar um jeito de viver de dividendos. Isso faz toda a diferença na sua vida. Eu, Carol, hoje, tenho, né, vivo de dividendos, eu poupei, eu investi, eu reinvesti também, a gente vai falar sobre tudo isso, e eu vim aqui te dar 10 dicas de ouro. 10 dicas pra você aí viver de dividendos, tá certo? E eu vou mostrar durante esse vídeo pra você. E se você aí chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e eu já vou te explicar porque você deve ficar aqui no canal. Então, já dá seu like, por quê, meu amor? Porque você vai receber novos conteúdos, novos conteúdos pra você aprender a investir, novos conteúdos pra, de fato, você viver de dividendos. Então, já vem, dá o seu like pra que esse canal cresça mais e a gente consiga espalhar a nossa missão aqui, que é o pessoal, todo mundo ganhar dinheiro. Certo, Renanzito? Certíssimo. Certíssimo? Vamos pro vídeo 10 passos que eu segui, muitas outras pessoas seguem, com certeza, para viver de dividendos. Vamos lá, sem enrolação. Primeiro ponto, pessoal, defina metas atingíveis, metas claras, realistas. Isso faz muita diferença pra você. Não adianta a gente chegar aqui e falar, poxa, eu quero juntar um milhão em um mês. É muito complexo, então a gente tem que ter metas realistas. Agora, Carol, eu pergunto pra vocês, muitos de vocês, qual é a sua meta? Ah, minha meta, Carol, é ter liberdade financeira. Isso não é uma meta, isso é um objetivo, tá legal? Carol, eu quero ter 200 mil reais em seis meses. Já começa a virar uma meta, por quê? Eu quero ter isso em seis meses, eu já tenho a data definida. Agora, como é que eu vou fazer? Carol, eu quero ganhar 200 mil reais em seis meses, vou poupar 5 mil, 3 mil por mês. Show! Então, você tem a sua meta específica ali. Fica claro, é diferente do seu objetivo, tá bom, meu amor? Então, tenha isso traçado, saiba como, pra que você também busque essa meta, tá legal? Porque quando você define o quanto você quer economizar, por exemplo, por mês, você, pra atingir sua meta, você já sabe aonde você pode reduzir gastos, e isso é muito importante. Agora, Carol, eu quero viver de dividendos. Também é um objetivo. Então, você precisa saber o quanto. Lá na frente, Carol, eu quero receber 10 mil de dividendos daqui 30 anos. Quanto será que você precisa guardar, poupar, investir de dividendos? Por mês, anual. Então, isso também se torna uma meta, tá bom, pessoal? Faça isso. Tem um ditado prático, claro, e não é um clichê, mas que funciona muito. Quem não sabe aonde tá e aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E não é isso que você vai fazer para buscar a sua aposentadoria. Tá certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, importantíssimo, controle as suas despesas e viva abaixo da sua receita. Por quê? Vamos supor o Renan. O Renan ganha ali por mês 100 mil reais. Tá certo? 100 mil reais. Se o Renan gastar 110, não fecha a conta. Se o Renan gastar 100 mil, ele vai gastar todo o salário, ele não vai conseguir poupar e investir. E a pergunta que eu te faço é, você está fazendo essa conta? Você está planejando quanto você gasta, quanto você ganha? Tem que fechar essa conta. Então, você precisa criar um orçamento dentro da sua realidade. Tá legal? Nada de, ah, Carol, eu ganhava 10 mil, agora estou ganhando 20, vou mudar tudo o meu padrão. Segura. Segura a ansiedade, deixa as coisas melhorarem, deixa tudo clarear. E aí sim, você vai aumentando. Conforme você aumenta a receita, você aumenta um pouquinho ali o seu padrão. Mas sempre com essa regra. Gasta menos do que a sua receita. Tá bom, pessoal? Parece básico, mas é o arroz e o feijão que dá certo. Tá legal? Imagina você ter dividendos, né? Querer dividendos na sua aposentadoria. Querer fazer, criar uma aposentadoria através dos dividendos, mas você não dá. Você não tem o estilo de vida, sabe? Certo dentro da sua realidade. Complica, né? Você vai gastar todos os dividendos e isso não pode acontecer. Esse é um passo importantíssimo, tá, pessoal? É um passo que faz muita diferença. O terceiro, poupe e invista todos os meses. Por que eu estou falando isso? Tem gente que poupa. Ah, eu poupei aqui, Carol, 200 reais. Nesse mês eu vou investir. No outro mês, ah, eu poupei, Carol, 200 reais eu vou investir. Só que chega no terceiro mês, a pessoa não investe mais. Ou seja, ela não tem uma constância. Ela poupa, mas ela não investe todos os meses. E é importante, pessoal. E aqui eu estou falando, poxa, Carol, eu tenho 100 reais. Maravilha. Carol, eu tenho 50 reais. Maravilha também, tá? Poupar e investir todos os meses vai fazer com que você crie o hábito. Vai fazer você ter hábito de poupar e investir, tá bom? Então, tem que fazer isso sim. Claro, Carol, poxa, esse mês eu não consegui poupar, as coisas estavam mais delicadas. Não tem problema, mas um mês, ok? Agora, todos os meses você deixar de investir, não pode. Inclusive, eu vou deixar um vídeo pra vocês, meus amores. Aqui eu comecei com 400 reais e hoje eu tenho 5 milhões de patrimônio. Graças a Deus. Pra que você veja ali, tá aqui, coloca aqui pra mim, Rê. Pra que você veja ali dicas importantes, como é que eu fiz pra chegar nisso. Enfim, pra que você, meu amor, cresça na sua caminhada. Pra que você cresça e também faça aí a sua jornada. Tá legal? Tá aqui o vídeo. Agora, dica 4. Tenha uma reserva de emergência. Aqui, pessoal, é um ponto importantíssimo que eu quero destacar pra você. Não, é o primeiro passo do bom investidor, reserva de emergência. Não dá pra gente começar a querer investir pra lá, na bolsa, pra cá. E não ter uma reserva. A gente precisa ter reserva pra entrevistos, tá certo? Então, não é em cripto, não é em ações. A gente tem que ter uma reserva de emergência na renda fixa. E o que que eu falo? De, pelo menos aí, 6 meses. Pra te garantir. Poxa, Carol, eu tenho medo aqui. Pode ser que esses 6 meses próximos, né, eu fique ali com imprevistos. Então, você precisa ter a sua reserva de emergência. Tá legal, meu amor? Esse é um ponto muito importante. E isso evita que você faça, cometa, erros. Que você venda aí as ações na baixa. Que você venda seus fundos imobiliários na baixa. Por quê? Porque você mantém ali a sua reserva. Você sabe de onde você pode tirar no momento de imprevisto. E evite esses maus negócios, certo? Por quê? Tem muita gente que começa a investir. Não começa com o jeito certo. E aí, eu te falo aqui. Você precisa ter o melhor caminho pra começar. Agora, me conta aqui que eu quero saber. Você aí, meu amor. Você já tem reserva de emergência? Você tá começando? Comenta aqui embaixo comigo, né, Rê? Esse é um passo importante, importantíssimo, pra que eu continue falando dos próximos passos. Já comenta aqui embaixo. Tô começando minha reserva. Já tenho reserva de emergência. E já fica aí essa dica pra você pensar e muito sobre isso. Agora, a dica 5 é uma dica de ouro, tá, gente? Aprenda sobre investimentos em ações e também em outros tantos investimentos. Veja, a única forma de você evitar erros grandiosos, porque errar acontece. Agora, errar sempre, errar toda hora, é o conhecimento. Não tem jeito. A base ali, parece um clichê, mas é verdade. A base é o estudo. A base é o conhecimento. Você precisa saber aqui, ó, o que que significa. Pra onde vai o seu dinheiro? O que que você tá fazendo com o seu dinheiro? Pra tirar esse medo, vai ter que começar. Tem que começar, tem que arriscar. Não pode deixar o dinheiro lá na poupança. Ai, tenho medo, tenho medo. Não, vai ter que começar. Mas pra começar, tem que estudar. Gente, depois que você estuda, você vê que não é um bicho de sete cabeças. Aqui, a gente não fala de economista, pessoa que diz, pessoas que são ótimas, inclusive, para nos orientar. Aqui não é um investidor comum, que nem eu e você. Então, tem que estudar. Tem que saber o básico, tem que saber o intermediário e assim por diante. Vai sabendo avançado. Você vai ver, que nem eu, que nem outras tantas pessoas que estão aqui pra te ajudar, meu amor, que não é um bicho de sete cabeças. Porque tem gente que fala, ah, impossível. Não é, eu tô te falando que não é. Tá certo? E você precisa saber por quê. Você precisa saber a sua estratégia de investimento. Você precisa saber como é que vai estar a sua carteira. Por exemplo, Carol, eu quero uma carteira que me pague mais dividendos. Ok, quanto que eu vou pôr na minha carteira? 70%, 80% de empresas que pagam nos dividendos? Então, você precisa saber exatamente montar uma estratégia, montar uma carteira de sucesso. Tá certo? É muito importante, meu amor, que você aprenda a diversificar. E quando eu falo diversificar, é ter bons ativos na sua carteira. É ter ativos diferentes, né? Ter ações, enfim, os imobiliários. Tem gente que tem um pouco de cripto. Mas fazer a diversificação ali pra te proteger. Pra, de fato, você se expor e se expor com mais segurança. E conteúdo aqui não falta. Tá legal, meu amor? Aqui a gente tem o nosso canal do YouTube. Tem as minhas redes sociais, arroba caroldias no Instagram. Pra te dar dicas. Tem outros conteúdos aqui que são muito legais. E também tem a comunidade EVD. Eu sempre falo aqui, é a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Dividendos, a gente gosta disso. A gente quer que você também viva. E imagina você, no futuro, poder ter uma aposentadoria mais tranquila. Não dá mais pra depender de INSS, tá, pessoal? Imagina você, lá no futuro, ficar mais tranquilo, ter mais saúde. Ficar mais tranquila, ter mais segurança com seus filhos. Enfim, todo mundo tem que pensar. E agora, tem aluno meu que reclama. Ah, eu deveria ter começado antes. Então, não vamos ficar aí arrependido, arrependido de começar. Na comunidade EVD, vou deixar aqui embaixo pra você na descrição. Você vai aprender o que? É investido zero. Tá, Carol? Eu não sei, quero começar. Você vai aprender. Tá certo, meu amor? É pra mim? Sim, é pra você. Você vai aprender ali a escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários. Você vai ter mentorias pra tirar dúvidas comigo. Com o André Dias, meu irmão, que também é o CEO da comunidade. Então, e você vai ter contato com outras pessoas que estão ali, inclusive, já compartilhando os dividendos. Tá certo? E ali você vai ter bônus. Você vai ganhar uma planilha pra saber, de fato, quanto você ganha e quanto você gasta. De organização financeira. Uma de rebalanceamento de carteira. Aproveitar as melhores estratégias pra ganhar dinheiro, pra lucrar. Tá certo? Você também vai ganhar um ano de acesso exclusivo no aplicativo Aquelum, que é pra declarar imposto de renda. Algo muito importante, se as pessoas têm dúvidas. Pra te facilitar. Tá certo? E você vai ter uma carteira recomendada exclusiva por analistas da Nord, ok? De fundos imobiliários e ações. E lá dentro você tem mais de 130 aulas ali de conteúdo gratuito. Que tem que estudar. Tá bom, gente? Tá dentro lá da comunidade e tem que estudar. Agora sim, vamos continuar. Dica 6, que é importante. É construir uma carteira de ações diversificadas. Certo? Eu sempre falo isso. Defina os setores. Setores perenes. Setores que a gente utiliza. Elétrica, banco. Pra mim, é primordial na carteira. Tá legal? Tem que ter ações nesse setor. Pra te manter tranquilo, oscila menos. Paga bons dividendos, normalmente. E aí você também tem que ter uma carteira diversificada por setor. Não dá pra colocar tudo em elétrica. Não dá pra colocar tudo em banco. Então estude. Vai devagar. Vai na manha do gato. Não precisa ter 20 ações na carteira. Começa devagar. Tem que entender o que é aquela empresa. E lembra, no começo, a gente tá colocando o pé ali na água. Então, vai nas empresas mais sólidas. Empresas que são lucrativas. Empresas que têm menos dívida. Isso faz toda a diferença. Então aqui, mais uma vez, diversificação. Tá? Diversifique. Setores, ações. Enfim. Empresas de crescimento. Vai com mais calma, né? Porque são empresas ainda menores. Escolha empresas mais resilientes. Ali tem que ter na carteira. Não é uma recomendação de compra, tá certo? Não é um ano mais é. O que eu vejo que sim. A longo prazo. A carteira se torna vencedora. Agora vamos pra dica sete. Que é reinvestir seus dividendos. Tá certo? Muita gente tem dificuldade. Cara, onde caem meus dividendos? Meu amor, cai na sua própria corretora. Tá certo? Então quando você vê o dividendo pingar. Tem que reinvestir. Você pode reinvestir, de repente, na mesma empresa? Pode. Ou em outras? Pode. Mas o grande segredo é constância e tempo. Tá legal? E reinveste os seus dividendos. Não dá pra você colocar lá e gastar todo o dividendo. Tá bom? Então reinvista esses dividendos. E é essa técnica que o Barsi, por exemplo, utiliza. Viver de dividendos. O próprio Warren Buffett faz aportes mensais também, que é um gigante. E constantes aí somados aos dividendos. Então reinvista sempre. Eu sempre falo isso. Porque tem pessoas que tem dificuldade, cai um dinheirinho ali na conta, Renan. E já quer gastar? E já quer gastar? Não pode. Não pode? Tem que reinvestir. Tá bom, gente? E a dica oito. Pesquise e avalie o dividend yield. O que é dividend yield? É uma parte do lucro que a empresa distribui pros seus acionistas. Então imagina uma empresa gigante. Ela chega pra você e fala. Opa, eu gostaria que você fosse meu sócio. Você quer? Renan. O Banco Bradesco chega pra você e fala. Renanzinho, eu quero ser meu sócio. São vários fatores. Então, veja o dividend yield da empresa. Veja o quanto paga ali, né? Quando a gente fala yield, é nos últimos 12 meses. Sempre tem que avaliar. A gente quer o quê? Lucro. A gente quer dinheiro no nosso bolso. Investir numa empresa, eu quero dinheiro no meu bolso. Tá certo? Então, veja o dividend yield agora. Não pode olhar só ele isolado. Ah, ele pagou 20%. A empresa pagou 30%. Tá, mas e os outros anos? Será que ela vai sempre pagar? Então escolha. Veja bem isso de empresa. Tá? Isso tem que ficar de olho. Dica nove. Reavalie e ajuste a sua carteira periodicamente. Por quê? Veja, a gente passa vários cenários econômicos. A gente tem o cenário A, o cenário B. A gente tem uma economia que oscila. E você não vai ficar de fora nesse momento. Você vai continuar investindo. Mas a estratégia da sua carteira, você vai ver. Por exemplo, agora a gente tá vendo a bolsa de valores subir. É a hora de sair comprando sem parar na bolsa? Não. Vamos avaliar quais empresas estão valendo a pena. Tá bom? Agora, poxa Carol, a bolsa caiu e de repente você só tá em bolsa. Você não tem uma estratégia. O que que acontece? Ah, Carol, eu tô passando aqui um certo momento difícil, vou vender tudo. Vai vender na baixa, vai errar. Então, quem investe a longo prazo, precisa, pensando em viver de dividendos, precisa, não é todo dia não, tá gente? Cuidado. Não é todo dia, porque isso daí deixa a gente meio, sabe? Lelé da cuca. Tem gente que fica lelé, fica o dia inteiro lá. Não é isso, meu amor. Mas tem que olhar, tá certo? Cria o hábito de olhar ali os balanços das empresas, saia a cada três meses, é, sabe? Fique atento e avalie sua carteira, pra que você, ó, ganhe dinheiro, pra que você bote dinheiro no bolso, tá certo? Porque a gente vive cenários econômicos diferentes. Então, se for necessário fazer ajustes, faz ajustes. Por exemplo, eu, Carol, eu investo a longo prazo. Ah, Carol, você não vende ação? Muitas vezes eu vendo sim. E se eu ver que a empresa me deu um baita lucro, pô, eu posso fazer ali um swing trade, eu posso, de repente, vender uma parte da ação e pôr dinheiro no bolso. Ah, pode ser que eu compre mais ações de determinada empresa? Pode também. Depende ali da minha estratégia e isso é importante da sua carteira. Outra coisa, não copie carteira de ninguém, né, pessoal? Coloca aí, grande, não copie carteira de ninguém. Por quê? Porque os seus objetivos são diferentes. Tá legal, meu amor? Então, a manutenção da sua carteira vai garantir que ela permaneça alinhada com seus objetivos financeiros. Certo, eu faço isso na minha carteira e eu acho, sim, que é uma dica muito importante. E agora a dica 10, que é uma dica de ouro, tá bom, pessoal? Pra você não largar aí no meio do seu caminho, não largar tudo, que é paciência e disciplina. Duas qualidades importantíssimas, necessárias pro bom investidor. Paciência, gente. Investir é pra longo prazo. Viver de dividendo é pra longo prazo. Não é que daqui um mês, dois, um ano você vai tá rico. Vai tá rico. Isso não existe. Tá legal? Vou tá rico da bolsa de valores. Não. Então, eu inclusive trabalho, trabalho muito. Eu tenho meu salário, eu tenho minha renda extra. Então, eu potencializo meus investimentos. Mas, a gente precisa ter paciência e disciplina pra continuar investindo, como eu falei, regularmente. Tá bom? Mesmo em períodos de volatilidade, cara, eu não vou investir. Você vai investir, mas talvez você equilibre ali a balança. No momento mais estratégico, como eu falo. Vai estudar o mercado, vai saber exatamente aonde investir, aproveitar oportunidades. Porque nesses momentos, às vezes, de volatilidade, tem oportunidades. Como a pandemia, por exemplo. Tá, gente? Pra investir, pra colocar ali, teve muita gente que aproveitou essa oportunidade. Então, evite tomar aí decisões impulsivas. Na hora que você tá nervoso, nervosa, você acaba tomando decisões impulsivas. Respira tranquilidade aqui e paciência. Certo? Agora, me conta aqui quais dessas dicas você aí, meu amor, vai colocar em prática já. Quais dessas dicas você mais gostou que você vai colocar em prática? Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo, a gente vai, vou ao Brasil. Fique com Deus. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz.